Olha, quanto mais eu vejo questão de espanhol, mais eu acho brasileiro parecido com o povo latino dos outros países de língua espanhola, até com o povo da Espanha mesmo. A gente é tudo gente como a gente. É tudo hermano, tudo hermano. Porque olha, hoje nós vamos falar de quê? Adivinha? Adivinha de que nós vamos falar hoje, ó? Cerveja. Pois é. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 3 do Enem 2020 segundo a aplicação de espanhol no caderno azul. No amarelo também é 3, no branco também é 3 e no rosa é 5. Não é 3 não. Chega na vibe. Pra comprovar pra você, tá aí a imagem 3, 3, 3 e 5. E tá na tela pra você a questão. Agora, olha só. Eu vou até já mostrar pra você a imagem original primeiro. Essa imagem você vai encontrar lá no Twitter do Puxa Língua. Clica no card aí se você quiser usar essa imagem pra qualquer motivo. E aproveita que eu passei ela na inteligência artificial pra melhorar a qualidade, viu? Que não tava bonitinha assim, não. Então essa é a imagem original. Só pra você ver que dessa vez não tem muita diferença não. Só tiraram ali os créditos embaixo. Certo? Tá aí. O que que esse texto diz pra gente? Nós vamos ter que analisar, vamos ter que diminuir aqui o rolê um pouquinho, né? Pra poder caber na tela. Um dedo de espuma, dos dedos de frente. Há muitas formas de pedir uma cerveça. Corto, pinta, mitjana, tercio. Não, essa tercio parece nome de brasileiro, né? Corto, pinta, mitjana, tercio. Birra, canha, cate, rarra, mini, zurito, botellin. Que beleza de questão pra estar numa prova pra menor de idade. Uma maravilha. Muito bem, Inep. Não, palmas pro Inep. Palmas pro Inep. Eu nem lembro mais qual que é o meu atalho pra botar os aplausos. Achei. Pausa pro Inep. Pausa não. Palmas pro Inep. Ó. Genial. Pois é. Uma prova que tem um grande público menor de idade aí. 17 anos, a galera de 16 que tá fazendo como treineiro de 15. Muito bom. Texto disponível em www.undedodespuma.es Acesso em 7 de junho de 2018. O que é que esse texto tá falando pra gente? Eu não vou traduzir tudo. Porque se eu traduzir tudo, eu vou entregar a resposta de cara. Tá bom? Então, um dedo de espuma, mas esse dos dedos de frente eu não vou traduzir. Eu vou deixar pra fazer isso lá no final. Tem muitas formas de você pedir uma cerveja. E aí, o que que ele faz? Ele vai colocando várias palavras próprias da língua espanhola que fazem referência à cerveja. E não tem como eu traduzir, porque não vai fazer o menor sentido. Mas é como se em português a gente falasse Cerva, breja, gelada, trincando, a loira gelada, a marvada, o litrão, a gela, etc. Certo? Então, é como se estivesse falando isso. São vários apelidos aí típicos da língua espanhola para cerveja. Mas apenas uma forma de bebê-la e desfrutar, e apreciá-la. De bebê-la e apreciá-la com moderação. Chamo moderação. Vem cá. Vem cá, moderação. Então, você vai beber com moderação. Pois é. Deixa quieto. Vamos ver o que a questão pede para a gente agora, né? Eu não quis contar lá o dos dedos de frente. Por quê? Considerando-se os elementos verbais e não verbais dessa campanha publicitária, a expressão dos dedos de frente remete a quê? Lembrando que a gente tem que considerar verbal e não verbal. Agora, o que o não verbal contribui para a gente nessa questão? Nada. Na dica de nada. Porque não verbal a gente tem aqui o gás, né? Bolhas. Aí, bolhas. Mais bolhas. Um copo. E só. Aí. Um copo de cerveja e um monte de bolha. Contribui nada à parte não verbal. Certo? Mas botaram na questão. Fazer o quê, né? Critério. Passou longe. Mas é isso aí. Se o povo não tem critério nem para votar em Big Brother, quem dirá para fazer a questão do Enem? Pois é. Como se o Big Brother fosse muito mais importante. Mas, às vezes, até é, né? Bom. Tem umas questões que o Inep lida como se o Big Brother fosse mais importante do que a prova do Enem. Tá bom. É isso aí. É o que tem para hoje. E o que tem para hoje é cerveja. Então, a expressão dos dedos de frente. O que que isso remete? A gente vai pensar em quê com esse dos dedos de frente? Lembrando que você precisa saber o que significa. Se você não souber, não vai rolar, porque pelo contexto não dá para pegar nesse caso. Então, dos dedos de frente remete ao consumo responsável de cerveja? Ó, o texto inteiro remete ao consumo responsável de cerveja, porque ele fala que tem que desfrutar com moderação. Agora, será que o dos dedos de frente tem a ver com isso? Pode ser que sim. A gente não sabe o que significa. Então, vamos deixar a letra A grifada aqui na espera. Ok? Letra A. Vou grifá-la de verde, já que existe uma possibilidade de estar correta. Então, grifadinha de verde. Letra B. Quantidade dos dedos de frente remete à quantidade ideal de espuma na cerveja. Eu não sei porquê, mas o grifo que eu fiz não apareceu na tela ainda. Um dia aparece. Quantidade ideal de espuma na cerveja. Será que esse dos dedos de frente pode ser dois dedinhos de espuma? Olha, pode ser. O copo, pelo menos, dá essa ideia. A gente não tem que considerar a parte não verbal? Pois é. O copo tem dois dedinhos de espuma aqui, ó. Então, pode ser que seja. Vamos deixar na espera, então. Letra C. Aumento registrado no consumo de cerveja. Será que dá pra gente pensar dos dedos de frente? Acho que essa não, né? Essa dá pra gente eliminar, sim, já de cara. Não tem nada que fala, essa expressão remete a um aumento. Dos dedos de frente, será que remete a um aumento? Eu acredito que não. Me conta aí nos comentários, porque na minha opinião não remete. Mas se pra você remete, me conta aí. Eu já vou eliminar aqui, porque pra mim não rola. Letra D. Diversidade de palavras... Ah, olha que distrator. Diversidade de palavras pra se referir à cerveja. O texto apresenta um montão de palavras, mas o dos dedos de frente não tem nada a ver com isso. Então, a letra D tá incorreta também. Tá demorando aparecer na tela aí, tá tendo um atrasozinho. Provavelmente é a minha internet que não tá muito legal, mas é porque vai pela internet. Então, é isso. Mas eu vou contando pra você. Eu já risquei a C, já risquei a D e tá tudo bem, tá tudo certo. Vou tentar até atualizar o Mirror aqui pra ver se... Volta. Ah lá, voltou. É, aqui é chique. Tem como eu atualizar aí. Pois é. Letra E. Qualidade da visão dos consumidores de cerveja. Será que o dos dedos de frente é porque a pessoa, às vezes, vai beber descontroladamente até ela ficar sem enxergar dois dedos na frente dela? O que a gente falaria em português, né? Não tá vendo dois palmos na frente? Então, pode ser que seja. Então, a letra E também a gente vai marcar como possível. Agora eu vou explicar pra você o que é esse dos dedos de frente. Frente, isso aqui, ó. Um dedo de espuma. Aliás, eu nem ressaltei isso aqui lá na letra B. Ó, um dedo de espuma. Eu esqueci desse detalhe ainda. Que faz a letra B ainda ficar... Hum, pois é. Esse dos dedos de frente, dois dedinhos aqui, ó, de juízo. É. Então, dois dedos de frente é um dedo de espuma, dois dedinhos de juízo. O dobro de espuma você tem que ter de juízo. Certo? Então, se a gente fala que é dois dedos de juízo, que é você ter juízo, a gente vai pra qual resposta? O consumo responsável de cerveja? Sim. A quantidade ideal de espuma? Não. O dos dedos de frente não é a quantidade ideal de espuma. A qualidade da visão dos consumidores? Também não. Vai muito além da visão. É você ter juízo na hora de beber. Ok? Então, a nossa resposta correta é a letra A. Mas vê que nessa situação a gente precisou saber o significado da expressão? Pois é, de vez em quando acontece. Não dá pra pegar pelo contexto, não. Precisa saber o significado. Nossa resposta certa é a letra A. E bora fechar. É isso aí. Ó, agora você pode contribuir com o canal. Tem várias opções. Você pode contribuir por Pixos... Contribuir por Pixos usando o QR Code ou o e-mail puxalingua.gmail.com Você pode contribuir também usando o recurso Valeu Demais, que é do próprio YouTube. Você encontra aqui embaixo. Deve ser por aqui que ele fica. Se o patrão não mudar os ícones de lugar. E você pode contribuir curtindo, comentando e compartilhando o vídeo. Mas compartilha muito. Aproveita, se inscreve no canal. Todo dia um vídeo novo pra você. E aqui em cima vai ficar um card com todas as correções do Enem 2020, segundo a aplicação, pra você, ó, acompanhar tudinho. As questões de inglês, de espanhol e as outras 40. Por hoje é isso. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.